Os órgãos que compõem o Sistema de Controle e Defesa do Patrimônio Público do Estado de Rondônia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria, estão atentos às medidas de combate à proliferação do novo coronavírus. Por isso, seguem as recomendações da Organização Mundial de Saúde, adotando o isolamento social como orientação para combate à Covid-19. Nunca vimos nem vivemos algo assim no mundo. No Brasil e no mundo, enfrentamos grandes preocupações com a falta de testes, EPIs para os profissionais da saúde, além da demora nas análises dos resultados, e em Rondônia não seria diferente. Sabemos que é preciso seguir com as atividades nos mais diversos segmentos, mas precisamos pôr a saúde em primeiro lugar, e assim não sobrecarregar o sistema e conseguir atender a todos os infectados por Covid-19, outras doenças e pessoas acidentadas. Nesse período difícil para todos, o melhor a fazer é ficar em casa. Juntos, vamos passar por tudo isso. Vamos nos cuidar, cada um fazendo a sua parte. Por todos nós.